Palavra aberta. 2022 foi marcado por um dos maiores índices de inflação acumulada no Brasil. Chegou a quase 12%, considerando índices de 2021 a 2022. Praticamente tudo encareceu, do tomate no sacolão ao carro de luxo nas concessionárias, passando pelas passagens aéreas, combustíveis, leite, carne de boi, roupas e calçados. No segundo semestre, alguns itens da cesta básica tiveram recuo, mas o consumidor ainda se vê obrigado a pesquisar, pechinchar e até trocar de produtos para não pagar tão caro. Mas por que vivemos esse cenário? É a chamada inflação global atingindo também outros países ou foram problemas internos? Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu estamos recebendo agora, no Palavra Aberta, o economista Feliciano Abreu, coordenador do Mercado Mineiro e do ComOferta, duas das maiores plataformas digitais de pesquisa de preço de Minas Gerais. Bom dia, Feliciano. Obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia, Feitosa. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da Itatiaia. Bom dia, Feliciano. Bem-vindo ao Palavra Aberta. E damos as boas-vindas também ao economista e professor Paulo César Feitosa. Obrigada pela presença, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia também a todos os ouvintes da Itatiaia. A você, a Kátia, ao Eustáquio e também ao Feliciano. Começando com o Feliciano Abreu, que fala na Itatiaia toda semana, mais de uma vez por semana, sobre pesquisa de preços dos mais variados produtos. Né, Feliciano? E nesse ano de 2022, tivemos picos de preços em algumas épocas. Tivemos, sim. Na verdade, principalmente nos itens de alimentação, o que me assustou muito foi o período, principalmente de maio até junho, julho, que foi terrível. Quem ia no supermercado sentia principalmente derivados do leite, produto, as carnes também, né, que não pararam de subir. A gente teve uma reação em algum momento de reduções de preço, mas eu costumo dizer o seguinte, redução de preço não quer dizer que está barato. Porque quando a gente volta, o início da pandemia, que está marcado na cabeça do consumidor, a referência de preço que ele tinha, preço médio, é completamente diferente de hoje. Tanto que se você pegar o início do ano até agora, a carne bovina está com preço médio até mais viável. Não quer dizer que está barato, né? E o leite, a gente teve um problema também, que foi principalmente aquela questão da entre safra, que todos os anos a gente tem redução de oferta de leite. Mas quer ver em números? Um detalhe, eu estava até olhando aqui antes da pesquisa. O leite integral nas padarias, teve um momento que ele subiu 50%. O preço médio do leite, que já era caro, R$ 5,11, chegou a R$ 7,68. Nós notamos leite chegando e é quase R$ 9,10. Você imagina isso para um consumidor que vai ali na padaria todo dia. E não é só o leite, você tem um pãozinho também francês, que subiu 15% em um ano pelo preço médio. Então são diversos itens que são essenciais e que não escolhem classes sociais também. E tem preços, principalmente no sacolão, né, Feliciano, que a gente viu que subiram assim de maneira exagerada e que continuam no mesmo patamar. É, o sacolão é impressionante também, né? Nós tivemos o problema da chuva, né? O ano foi tão, aquela coisa, teve tanta turbulência durante esse ano aqui, principalmente para nós mineiros, né? No início do ano a gente teve aquela chuva que teve uma quebra de safra muito grande. Mas aí a gente assusta, porque quando a gente pega os preços médios de janeiro até agora, Kátia, uma cebola branca, o quilo, subiu 111%. A gente pagava em média R$4,11, atualmente a gente está pagando R$8,69. A própria batata inglesa também, que era R$4,91, está pagando R$7,69. Isso aumenta 56% numa inflação aí em torno de 6%, né, no máximo. Então isso prejudica muito a dona de casa, que muitas vezes a salada é o que complementa a alimentação, o arroz, o feijão, né, que de uma certa forma em momentos de crise ajudam aí a estar alimentando de forma saudável e mais econômica. Passando a palavra para o professor economista Paulo César Feitosa. Professor, fiz aquele questionamento no início e faço para o senhor agora. O Brasil foi, entre aspas, vítima da chamada inflação global, ou seja, vários países tiveram alta exagerada nos preços ou foram problemas internos que causaram esse dano no bolso do consumidor? Eustáquio, a primeira coisa que eu acredito que deva ser importante colocar para todo ouvinte é que a inflação é um fenômeno multifacetado, multicausal. Ou seja, várias são as explicações para a existência da inflação. Então, numa economia globalizada como a que nós vivemos e com uma hiperconectividade que amplia muito a informação e o espaço para que cada agente econômico possa criar suas expectativas sobre o futuro, é óbvio que qualquer coisa que aconteça, por exemplo, na China, acaba imediatamente sendo de conhecimento dos agentes econômicos aqui que já começam a perceber e criar expectativas se vão ser alcançados ou não e como eles deverão reagir para se proteger daquelas expectativas que eles estão formando. Então, é inegável que a inflação que nós experimentamos tem, sim, efeitos da China, do comportamento da China em relação à pandemia, em especial. A China adotou uma política de Covid-0 que implicou em lockdown em várias cidades, em fechamento de fábricas, a China é a grande oficina produtora do mundo. Ela produz chips, peças, componentes, insumos industriais. Então, obviamente que isto aí paralisado na China acabou a China não podendo fornecer para outras indústrias em outros países do mundo, o que faz com que todos eles tenham que começar a gastar estoques. E quem tem estoque para poder comercializar em um pouco maior quantidade do que a necessária acabou, então, fazendo com que esses produtos fossem comercializados a preços mais elevados, o que é uma das primeiras explicações da elevação de preços no mundo. Aí vem a vacinação. A vacinação traz a reativação da atividade econômica em todos os países. Essa reativação faz com que todo mundo, na mesma hora, não apenas queira retomar seus negócios, retomar a produção, comprar aqueles insumos da China, mas também repôs estoques que estavam em níveis muito mínimos, muito baixos. E com isso, então, a demanda é muito superior àquilo que a retomada chinesa está permitindo. E é importante lembrar que a China está enfrentando 37 milhões de novos casos de Covid a cada dia. O que significa dizer que a política de Covid zero, muita gente ainda se pergunta se ela vai ou não ser mantida. Houve até reação recente lá do povo chinês que não aguenta mais ficar trancado em casa. Mas, de qualquer maneira, a gente já sabe que está tendo isso lá, como está tendo também um repique de Covid aqui no Brasil, 190 casos de internação diária. Isso significa, então, que a gente necessariamente fica o tempo todo sobressaltado. Será que lá eles vão retomar aquela política de Covid zero? Será que nós vamos ser obrigados aqui também? Porque, independente da vacinação ter chegado, é importante a gente lembrar que novas cepas podem estar sendo as que causam esse novo surto, uma vez que as antigas já foram, provavelmente, combatidas pela vacinação. Nós temos, por outro lado, a questão da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia faz com que os dois dos quatro maiores produtores mundiais de grãos acabem retendo e parando de produzir por causa da própria devastação da plantação. Isso faz com que falte produtos que são importantíssimos para poder participar de produção de rações, ração que vai ser usada para a carne bovina, a carne de frango, a carne... Então, quer dizer, encarecem as rações, encarece o preço da carne. Nós temos também a questão da reação dos países do embargo à Rússia. E com a reação de embargo à Rússia, a Rússia reage cortando o gás, que ela é a principal fornecedora. Sobem, portanto, o custo industrial dos mais importantes, que é o custo de energia na Europa. Com isso, os produtos todos que a gente pode ter que comprar na Europa estão vindo mais caros. Então, esses são fatores que nos afetam vindos de fora. Mas, além disso, tem os fatores internos que nos pegaram também. A questão da crise climática. Nós tivemos crise hídrica pesada no Brasil, com muita seca no sul, o que estorricou a plantação, e muita chuva no sudeste, o que melou a plantação. Nós tivemos aí, nesse meio tempo, em função de uma instabilidade criada pelo próprio governo e a forma que ela reagiu, que ele reagiu à pandemia, nós tivemos o dólar explodindo. Junto ao dólar explodindo, vem a outra questão, a política de paridade internacional de preços da Petrobras, que elevou, cada vez que eles elevassem lá fora o preço do combustível, o preço do óleo bruto, nós aqui também tínhamos elevação dos custos de combustíveis, que afeta toda a rede de distribuição. Resultado, nós tivemos aqui, em função disto, uma elevação do dólar. A elevação do dólar faz com que todo produto que você importe chegue aqui mais caro, todo produto chegando aqui mais caro já traz aí mais um elemento para servir de combustão para a fogueira dos preços. Mas não é só. Ainda tem uma política que, a meu ver, é equivocada do governo. Ele paralisou a política de formação de estoques mínimos reguladores. Com a questão do dólar alto, o empresário que sabe que milho é 7 mil reais o alqueire para plantio do milho, soja 8 mil reais, arroz 14 mil reais, o que eles preferiram fazer? Vender lá fora, deixando de fornecer aqui dentro, e vender que produtos? Não seria arroz e feijão, e, portanto, houve uma redução de mais de 30% da área plantada de arroz e feijão, porque o prato do brasileiro, e o Feliciano aí pode falar muito mais e melhor do que eu, o prato do brasileiro básico é arroz e feijão. Não é soja, milho, porque isso vai entrar, sim, como importante elemento, o trigo, no pãozinho, como ele já falou aí da elevação do pão, vai entrar nas rações, o que afeta outros produtos, na cadeia de produção agrária, que, inclusive, preço de carnes, o ovo, o frango, o ovo, então, o leite, que ele também citou, então, assim, são fatores que, aí, a meu modo de ver, foi uma política completamente equivocada do governo, que, a rigor, em termos de política, só adotou uma, e, mesmo assim, não foi do governo, foi o Banco Central, com elevação trágica de juros. Pois é, Feliciano, o professor Paulo César Feitosa acabou de citar aí, os fatores internos e externos, e que a gente viu refletindo, inclusive, na sua primeira abordagem, a gente falou muito do setor de alimentação, mas também no setor de serviços, serviço no salão de beleza, o serviço de alimentação, entrega de comida, né, Marmitex, por exemplo, como é que você classifica para a gente, o que você viu, assim, de mais exagerado, em termos de preço, quando a gente está tratando aqui dos serviços? Bom, Cátia, na verdade, os serviços, eles têm várias pressões, né, pressões de custo, e, por outro lado, tem a própria pressão do consumidor, que não consegue pagar, ele não teve aquele ganho durante o ano, e, por exemplo, você vai cortar cabelo, o preço médio de um corte de cabelo masculino, que era 40 reais, subiu aí em torno, quase 10 reais, mas com muito medo, na verdade, você conversava com os donos de salões, né, de beleza masculina, os próprios salões femininos também, porque estava reduzindo a demanda, né, muita gente deixando de ir, a mulher que ia duas vezes por mês, passou a ir uma vez por mês, fazer em casa, muita gente comprando máquina de cortar cabelo, no caso dos homens, né, para tentar reduzir custo também, e isso foi aquela história, né, tanto que a gente viu em diversos setores, bater um teto de preço, né, ou seja, os estabelecimentos iam aumentando, iam aumentando, de repente, eles sentiam que a demanda pelo serviço caía muito, né, aí paravam de uma certa forma, e por outro lado, o que é que acontece também? A concorrência, né, porque uns tem, entre aspas, mais poupança, oxigênio ali, para manter o seu preço há um bom tempo, outros não, estão desesperados, a gente teve um período de pandemia, que estabelecimentos de serviços ficaram fechados, então isso gerou aí um prejuízo muito grande, e fez com que eles repassassem isso, quase que imediatamente para o consumidor, a gente viu isso, a gente está citando salões de beleza, mas a própria, a comida aquilo, né, o restaurante, o marmitex, para você ter uma ideia, aqui o prato feito, que é o arroz, o feijão principalmente, e a carne, que disparou de preço, ele subiu 10,5%, né, praticamente que o dobro da inflação, e eu conversei com vários donos de restaurante, falaram assim, nós estamos no limite, por questão de aluguel, por questão de preço da carne, do próprio hortifrute, né, então tudo isso pesou muito para o estabelecimento, tanto que a preocupação que nós temos lá no mercado mineiro, sempre é o consumidor, se ele tem condições de comprar, onde que ele vai comprar, melhor, mas a gente sempre tem preocupação também com o estabelecimento, será que até quanto, até quando ele vai aguentar, a gente teve isso aí com a pesquisa de bares, que a gente faz em Belo Horizonte, a gente viu que os aumentos são assim, bem significativos, só que o dono do bar fala assim, mas eu fiquei um tempo fechado, e eu não consigo, senão eu quebro, mas se ele repassar também, ele vai quebrar também por falta de cliente, né, então é um mercado que a gente vai ter aí um jogo de xadrez, muito interessante, e que a gente tem que ter cuidado, porque eu falo o seguinte, estabelecimento fechado, é prejuízo também para o consumidor, porque a gente tem menos concorrência, menos opção, então fica numa situação muito complicada. Outra escalada que a gente viu também, né, que foi em relação aos combustíveis, a gente pode dizer que dá para considerar que o momento estabilizou, Feliciano, a gente vai ter muita surpresa aí no início do ano. Bom, na verdade o combustível foi muito interessante, né, porque a gente teve dois momentos aí, esse ano, primeiro que o combustível, a gasolina, só para o consumidor lembrar, ele pagava em janeiro desse ano, quase 7 reais o preço médio em Belo Horizonte, estamos terminando agora o valor a 4 reais e 79, 4 reais e 80, então isso aí no acumulado, dá uma queda de 30,84%, ou 2 reais e 14 centavos, caiu, caiu, mas está barato não, não entendeu a diferença? A queda foi satisfatória, principalmente em virtude aí, de uma redução do barril do petróleo no mercado externo, e também, principalmente na minha opinião, a redução dos impostos, que a gente teve, principalmente no mês de maio ali, que foi a maior queda da gasolina, que ela chegou a um pique aqui, a gasolina ser encontrada a 8 reais, gasolina comum, na região metropolitana de Belo Horizonte, então isso assustou muito o consumidor, agora ela reduziu, a expectativa agora é justamente nos impostos, será que vão voltar aí o ICMS, como que vai ser isso, os impostos federais, então o consumidor está com a pulga atrás da orelha, logo para o início desse ano. Professor Paulo César, o senhor citou aí, fez uma explanação, com o cenário de vários motivos, para explicar essa alta de preços, problemas internacionais e problemas internos, aí o ouvinte internauta pode pensar, então gente, nós não vamos baixar de preço nunca, essa é a tendência, o que podemos esperar agora para 2023? Inclusive, a gente já quer, quero até emendar na pergunta aqui, que a gente tem questões climáticas nos Estados Unidos, né professor? Com temperaturas baixíssimas lá, então é mais um fator que vem para poder tornar o quadro ainda mais severo? Se tudo correr bem, as previsões são de um crescimento de 11,8% na safra de grãos do país, o que é muito importante, por exemplo, para reduzir os custos dos ingredientes da ração, que permite então o desdobramento em cadeia, da questão da carne, do preço do frango, de ovos, de leite, etc. Tem também uma outra questão, como o mundo todo entrou num período de inflação, eles começaram, em todos os países mais importantes, a elevarem muitos juros, e o que se espera para o ano de 2023, embora não seja bom, afeta a questão da inflação, que é exatamente o oposto, é a recessão, o desemprego, e que isso é quem explica, por exemplo, por que os preços do petróleo já começaram a cair, o que nos beneficiou, mas, por outro lado, a gente tem questões assim, a tal política eleitoreira, que reduziu, e foi só eleitoreira, e durou só até o final das eleições, que reduziu impostos, ela está toda posta, e provavelmente vai voltar, e não porque é governo novo, ou qualquer coisa, é porque representa uma receita, importante para o governo, o Supremo ainda tem que definir, se a gasolina, e isso vai ser objeto de debate, se a gasolina, de fato, é um bem essencial, para ficar limitado, à alíquota do ICMS, como foi feito, na PEC anterior aí, então, quer dizer, se a própria recessão mundial, que vai fazer com que a gente, perca clientes lá fora, que não vão estar em condições de comprar, nós então, vamos ter, um desaguamento maior, aqui dentro do país, de produtos, que vão, nos beneficiar, porque eles, aumentando a oferta, o preço cai, o governo, deverá, privilegiar, pelo que eu tenho ouvido comentários, mas isso é expectativo, o governo deverá privilegiar, o pequeno produtor, o pequeno produtor, é o que produz arroz e feijão, e isto, se tiver atrelado, a uma política séria e responsável, de formação de estoques, de formação, de estoques básicos, ele pode permitir ao governo, fazer políticas, para impedir, que os preços, se elevem, ou quando os preços, estiverem saindo de controle, desovar os estoques, e fazer a redução, então, quer dizer, existem sim, uma série de medidas, que podem ajudar, agora, no primeiro momento, com a volta dos impostos, sobre combustível, me parece, com a continuidade, da elevação dos juros, e agora, com o aumento de salário, mais que necessário, o aumento real, do salário mínimo, e com, a certeza, de que vai ser pago, o auxílio, antigo Bolsa Família, que volta agora, com o mesmo nome, que isto vai permitir, que as pessoas, tenham, um pouco mais, de acesso, a compras, no mercado, e que pode, também, trazer, num primeiro momento, aquilo que o, Feliciano, estava falando, o setor de serviços, por exemplo, ficou tanto tempo parado, que agora, está querendo tirar o atraso, quer dizer, ele não tem condições, de zerar, porque senão, ele não aguenta, ele está endividado, então, ele está tirando o atraso, e tirar o atraso, significa que, nesse primeiro momento, eu acho, muito pouco provável, que a gente vá ter, uma queda, ou um movimento, muito positivo, nos índices de preço. Feliciano Abreu, a gente sempre destaca, nas suas pesquisas, na programação da Itachai, que, há variações, também, de preços, de um estabelecimento, a outro, e aí, o consumidor, deve pesquisar, esse é o principal, comportamento do consumidor, ou ele deve, restringir as suas compras, ou trocar o produto, por um mais barato, comprar menos. São vários fatores, o preço, para mim, é o principal, porque a gente trabalha, com isso há 21 anos, a gente vê diferenças de preços, em produtos, exatamente iguais, da mesma marca, só que em supermercados, diferentes, combustíveis, uma diferença de 20%, você atravessando um bairro, não quer dizer, que muitas vezes, vale a pena, você ir atrás do combustível, que você está queimando o combustível, então, você pode perder ali, o que você está ganhando, na hora de abastecer mais barato, mas, quando a gente compra, principalmente a compra, no final do mês, você tentar dividir a compra, são estratégias que, quem é mais antigo aí, lembra da inflação, são estratégias salutares, justamente, quando você compra aí, no início, o grosso, do arroz, feijão, óleo, aí depois você vai recomprando carne, tendo as reposições, sempre pesquisando, o comodismo, sabe, é um grande problema, que a gente tem, o próprio desânimo também, às vezes o consumidor, a gente nota assim, ah, está tudo caro, vou comprar aqui mesmo, isso é péssimo para a economia, porque isso você dá margem, para o estabelecimento, tanto aquele que vai vender, como o concorrente também, aumentar o seu preço, e falar assim, não, já está vendendo, então, vamos aproveitar, então, assim, a pesquisa de preço é fundamental, a localização, a sua distância, em relação ao estabelecimento, também, é outro fator, não fazer estoque, hipótese nenhuma, sabe, se você está achando assim, ah, o preço agora vai aumentar do determinado produto, porque deu uma reduzida agora, não faça estoque, porque estoque aumenta a demanda, né, e a oferta não acompanha, e os estabelecimentos tendem a aumentar os seus preços, então, assim, são estratégias que a dona de casa sabe muito bem, mas que tem que botar em prática realmente, porque as diferenças, e eu costumo dizer o seguinte, a diferença de preço, e valorizar o dinheiro é extremamente importante, e o mais importante, normalmente quando você está no estabelecimento, é que com a diferença você compra outro produto essencial que você precisa, e sem a diferença você está ali, muitas vezes, reduzindo a quantidade de compra, que é muito ruim para a economia também. Ô, Feliciano, professor Feitosa, a gente está caminhando já para a conclusão aqui do Palavra Aberta, nas suas considerações finais, Feliciano, eu queria que você falasse para a gente assim, o que está no radar agora, nessa virada de ano, o que o consumidor deve ficar mais atento, que o mercado de dinheiro pode até fazer algum levantamento, quais são os preços que naturalmente a gente deve perceber aí um aumento? Olha, Kátia, a preocupação nossa, a gente já tem até esses números, realmente são justamente os custos de material escolar, mensalidade, que a gente até soltou na Itatiaia, que teve aumento superior à inflação, faculdades, que nós vamos soltar nas próximas semanas, foram até superiores das mensalidades escolares, então você tem o custo de transporte também, o consumidor tem que fazer o básico, é consumir somente o necessário, eu particularmente não recomendo, nem faço prestações a longo prazo, como a gente está numa certa instabilidade econômica, principalmente no primeiro semestre de adequação, então é ter aí as contas na ponta do lápis, e no celular, porque você pode hoje com o celular ir nos supermercados, ficar atento à concorrência, porque antigamente era difícil, você ficava assim, ah, eu não lembro quanto era o preço do ano passado, você tem todas as informações aí, tudo isso é importante para que o consumidor possa economizar, e valorizar muito o nosso dinheiro, mesmo com a perda que a gente teve nos últimos anos, ainda vale muito, porque na hora que você ganhar, não é a mesma coisa que na hora que você gasta. E para finalizar também, professor Feitosa, o que o poder público, o governo deve fazer agora em 2023, para segurar os preços de principal, tem uma medida principal? Eu acredito que a medida principal seja criar um ambiente de maior estabilidade, que permita aos empresários não fazerem as previsões pessimistas, especialmente aqueles ligados ao mercado financeiro, porque com isso, se houver um movimento de estabilidade, uma compreensão de que a economia terá condições de reagir, nós podemos ter queda da taxa de juros, nós podemos ter outros elementos que beneficiarão mais a própria economia brasileira, o emprego e a valorização da renda real, da renda que os trabalhadores têm traduzida em quantidade de bens passíveis de ser adquirida. Para terminar, eu só queria dizer que, o Mercado Mineiro faz uma pesquisa que é espetacular, e cumprimentar a Itatiaia, que sempre dá a voz, e tem aí o quadro com o Feliciano, eu só queria pedir desculpas ao Feliciano, porque acho que é fundamental essa educação financeira, que ele ajuda a fazer, e a Itatiaia ao lado, eu tive que ocupar um pouco mais o tempo, porque eram várias explicações, de vários fenômenos causadores da inflação, e eu gastei mais tempo, quando eu acho que para o público, para o nosso ouvinte, talvez fosse mais tempo necessário a ser dado ao Feliciano. Você deu uma aula, foi excelente. Esses dois são muito gentis, viu? Cada um deu a sua contribuição importantíssima para o nosso debate aqui. Com certeza. Professor e economista Paulo César Feitosa, obrigado pela participação do senhor aqui, mais uma vez, no Palavra Aberta, um ótimo 2023. Para todos os nossos ouvintes, a nossa Cátia, a você, as meninas da Cátia, o seu meninão, e também para o Feliciano, e todos os familiares de nossos ouvintes, que 2023 traga, pelo menos, paz e boa vontade. Obrigada pela contribuição, professor Paulo César Feitosa, que é economista, e também professor, né? E agradecemos também a presença ao Feliciano Abreu, que é economista e é coordenador do Mercado Mineiro, que é um portal, e também do aplicativo Com Oferta, que são duas das maiores plataformas digitais aqui em Minas Gerais, de pesquisa de preço. Feliciano, obrigada pela presença, um ótimo 2023 para você e para a família. Para você também, Cátia, para você também, Eustá, que o Feitosa é um prazer, que todos nós aí possamos ter um ano muito bom de 2023, com muita saúde, muita paz e muita economia, né? Se Deus quiser. Muito obrigado. E você, ouvinte internauta, pode acompanhar o Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o Spotify. Lembrando que todo sábado, oito e meia da manhã, a gente está aqui, no Jornal da Itatiaia.